Opa pessoal, tudo bom com vocês? Aqui do canal do curso de chaveiro HM, venho trazer para vocês mais uma novidade sobre clonagem, né? Vamos fazer agora uma clonagem de uma chave de alto da Ecosport, Ecosport 2009, isso aqui é a chave do cliente que ele deixou para poder fazer, tá? A gente vai fazer uma clonagem dessa chave aqui, tá bom? Usando uma chave gaveta e usando também o Superchip XT27, tá? Vamos usar esse chip aqui para poder fazer a clonagem da chave, tá bom pessoal? Certamente que se fosse usar um chip original dessa chave, ela sairia bem mais cara para nós chaveiros, tá? Então, se fosse assim para poder repassar para o cliente, então ficaria uma chave um pouco mais cara Mas, como eu estou mostrando em alguns vídeos de clonagem do Superchip, né? Com essa máquina K2 Max, Pro Max, né? Então, vamos usar o chip XT27, o Superchip, tá bom? E para isso eu vou mostrar para vocês o procedimento de como que faz para poder usar esse chip servindo nesses carros, tá? E para o final dele, tá? Que não é esse o caso do XT, tá bom? Então, eu estou com a máquina aqui, a K2 Pro Max, tá bom? Então, vamos fazer uma simulação Eu tenho um vídeo anterior, quem quiser pode acessar o vídeo anterior a esse Que eu fiz uma clonagem também do mesmo sistema, do Fiesta 2013-14 Que é o mesmo estilo de chave Inclusive, a chave do cliente estava bem gasta, né? Ele queria só fazer uma cópia E mostrei para vocês o procedimento, tá? Só que o procedimento que eu mencionei Foi de fazer o furo aqui, né? Fazer um furo mais largo Para poder colocar esse chip aqui Tá? Daqui a pouco eu explico para vocês com mais detalhes Bom, primeiro, antes de fazer a chave Temos que saber se ela é clonável ou não Como que sabemos isso, né? Para quem está chegando agora Ou não viu os vídeos anteriores Bom, então vamos ter que colocar a chave aqui nessa antena Tá? Segurar ela aqui E você vai clicar aqui em Transponder Reconhecer e Clonar Tá? E você vai clicar aqui em Lê Transponder Então vai nos dizer se ela é clonável ou não Então, conforme diz aqui, ó Ele é clonável Então dá para clonar Tá bom, pessoal? E esse procedimento aqui é o mesmo de você fazendo com a mini VVDI com o celular, tá? Só que esse já tem a tela Fica mais prático, tá bom? Então vamos fazer o clone Então vamos aqui, ó Iniciar clone Aqui, ó Iniciar clone Novamente Então a máquina vai ler O chip E vai pedir para colocar O super chip Ó, tá bom? Tá pedindo aqui, ó Por favor, colocar o chip Clone Tá? O super chip Tá vendo aqui, ó Melhor o super chip Da VVDI Então vou pegar o chip aqui Vou colocar aqui, ó E agora vai fazer a clonagem Do chip Tá? Em vez de clicar aqui em completo Você clica aqui, ó Continue e a escrever Então ele vai escrever No super chip Se você não fizer esse procedimento aqui O chip não vai funcionar Tá bom? Em outros carros Funciona você clicando aqui em completo Mas Tem que clicar Lá Tá bom? Então o chip Ele já está clonado Tá bom? Então Para poder dar certo Segundo o vídeo Anterior Como eu mostrei para vocês O chip Ele tem que estar bem próximo Aqui à chave Né? O chip original Ele é aquele chip De vidrinho, né? É roliço Então ele vai até uma certa parte Aqui da chave Tá? Só que para usar o super chip Eu precisei Usar uma broca Essa aqui é uma broca De... Está marcando aqui 5, né? Está marcando aqui Que ela é 5, tá? Aqui, ó Que ela é uma broca De tamanho 5 Tá bom? Aqui, ó Está vendo aqui, né? De 5 Então se faz O alargamento aqui A profundidade, ó Está vendo, ó? Ó Eu fiz aqui, ó Marcar aqui com o dedo, ó Eu consegui furar até aqui, ó Está vendo? Então Tem que fazer o furo Com essa broca aqui Tá? Uma broca de 5 Tá? Número 5 Então você vai com bastante cuidado Furar aqui retinho Tomar cuidado para não Furar aqui as paredes laterais Tá? Então vai ter que furar o máximo que conseguir Inclusive Eu vou ter que furar mais um pouquinho Porque eu tenho que chegar a esse chip O mais próximo Possível aqui do pé aqui Da chave Tá bom? Porque Se ele estiver afastado Essa pequena distância aqui De mais ou menos uns 10 centímetros É um centímetro, aliás, né? Mais ou menos um centímetro aqui Ela não dá sinal lá no carro Então não vai pegar Não vai reconhecer o chip Tá? Então Como eu mencionei no vídeo anterior Eu mencionei para vocês Que eu furei até aqui Assim Eu coloquei o chip bem mais próximo Depois você pega Faz um enchimento aqui Com papel Com plástico Alguma coisa E depois você passa uma colinha E coloca a tampinha Que vem nele Tá? Mas explicando em detalhes Antes de você fechar Colocar cola Você faz o procedimento Que nem eu estou mencionando Aqui com a broca Tá? Faz Deixa bem largo aqui Deixa folgado Porque o chip Ele vai ter que entrar Bem folgadinho Porque caso você precise Tirar o chip É só você dar uma batidinha De ele sair Tá? Caso aconteça também Uma eventualidade De você colocar o chip Ele ficar preso, né? E não conseguir tirar ele batendo Então você faz um pequeno furo Aqui Né? Um pequeno furo Bem pequenininho E tenta empurrar ele Para ele poder sair Tá bom? Mas procura evitar Fazer esse procedimento Isso é de último caso Tá? Então Eu vou Inclusive Esse aqui é um vídeo Só uma demonstração De como é que é feita a chave Com o super chip E eu vou precisar Alargar um pouco mais aqui Isso vou fazer lá na oficina Então eu vou alargar Mais um pouquinho Deixando aqui Bastante Com folga O chip Vai tentar chegar O máximo possível Aqui Vou fazer o enchimento Vou colocar no carro Testar Ver se funciona direitinho Tá? Se você mais ou menos Furou Não chegou muito próximo Coloca o enchimento E ver se ele liga Se ele liga Tá no ponto Aí não precisa furar mais Tá? Mas eu Na dúvida Eu vou furar o máximo Que eu puder aqui Colocar o chip E testar lá Com o cliente Tá bom pessoal? Então É um vídeo Muito bacana Que você pode usar Aí o super chip Pra você poder fazer A clonagem Né? Do Fazer a clonagem Do carro do Fiesta Né? Da linha Ford Aí Fiz do Fiesta 2013-14 Deu certo Ficou bacana Agora eu tô fazendo Do EcoSport 2009 Creio que vai dar certo Também Usando o super chip Mas Tem esse trabalhinho Que você vai ter Que furar a chave Né? A carcaça dela Pra o chip Chegar bem próximo Pra poder fazer a leitura Tá bom pessoal? Espero que vocês aí Possam Ajudar o canal Aí cada vez mais Crescer Se inscrevendo no canal Né? Dando seu like Ativando o sininho De notificações Caso vocês queiram Ajudar o canal Ser membro Né? Uma pequena quantia Todo mês aí Pra poder ajudar o canal A sempre tá mostrando Vídeos e novidades Tá? Assim que aparecer Mais novidades Sobre clonagem Vou postar E vocês vão ficar Sabendo de primeira mão Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Do Do vídeo aí É Dê seus comentários Tá bom? O que vocês acharam Aí se gostaram do vídeo E por favor Ajude o canal Vou cada vez mais A crescer Se inscrevendo No canal Tá bom? Bom pessoal Esse aqui era o vídeo Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau